. Porque o Xhada nunca torce a favor. Senhores, mais uma final da Live, série ouro. Do lado... Venezuela. Venezuela, Colômbia, Ecuador. Do outro lado... O time Sombrio. Do Mafia. O time do Ramaz. O time do Iguana. O homem que não sorri. Comentários de... O grande homem. O grande homem. Sobe na cadeira. Vamos lá, então. Pode começar. Vamos lá, Sérgio. Tu vem jogar a Copa Tina Turner. Vamos lá, Tina Turner. Tu vai querer ganhar? Vai. Cadê a minha música aqui do Corpô até agora? Porra aí. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Valendo. Vantada empática do Xhada. Que se foda. Atenção da minha frente pra ver o jogo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, preparo. Joga direito, cara. Eu tô jogando direito, cara. Aqui eu jogo, pô. Jogar aí já é. Amigo, tu fez. Onde eu venço é golaço. Ih, caralho. É nossa. Ih, tá dançando ali. O Rodrigo é X-Leader. Prepara. X-Leader. Gofazinho é uma homenagem a ele agora. Uuuuh. Ainda tem mais uma, Sérgio. Nem sei mais. Lateral pode bater pro gol. Pronto. Ah. Tênica. Olha o machetinho de federado. É. Caralho. E se ele fosse legal, ele entregava o jogo. Ele entregou o jogo. Nem fala. Preparador de dadinho. Vai. 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 Ah. 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 Toca o outro de baba ovo ali. Baba ovo. Baba ovo. Baba ovo. Obrigado. Obrigado. Porra. MB me deixou ganhar dele, só que eu não consegui classificar. Estou torcendo pra ele. Tiada nunca torce pra mim, então... Uuuuh! Graja! Uuuuh! Rapazinho tá anestesiado aqui. Ih, ele botou um dedinho, ó! Uuuuh! Chute de amador! Quatro! Cinco! Uuuuh! 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 Isso aqui, ó! Uuuuh! Meu Deus! Um, dois, três, dois, um atacante! Passa! Caraca! Caraca! Boa! Boa! Muito bom! Porra! Bora, Chai! Porra! Enxado ele! Rapaz! Enxado ele! Tira essa... Essa saga do time! Não consigo! Temos aqui a plateia acompanhando... Tira essa saga! Eu já tentei, eu não consigo! Consegue sim! Bolão! Enxada nele, porra! Não pode botar o dedinho ali no inferno! Porra! Brincadeira, gente! Nem fala! CCCCCCCCCCCCC! Parece até aquele clube ali de Pilar, hein! É, nossa! CCCCCCCCC! Não tem ele! É... É... Rebezamento! O único CC que eu conheço é CCPP ou então CCPL! CCPL também! É, é... É... A leitada matinal! CCPL! Olá, Suá! Bora, bora, CCCC! Bora, porra! Você leva uma leitada? De manhã, CCCC! Mas eu não mando beber belete não, eu gosto só dos pretinhos. Só bebo café. Comentário... Todinho? Todinho. Comentário de Jojo Todinho na Copa do Mundo. Lembra? Puta, Isaac! Isaac? Jojo Todinho é Isaac? Aí botaram a piruca nele do Roberto Carro, pegou o Zé Jojo Todinho. Ah, mas olha só. O Xhada joga com a Tina Tânia. Caraca! Olha aqui. O Xhada joga contra a Tina Tânia. Sem peruca, né? Não, botar a peruca é ela. Se botar a peruca é minissaia. Parece até a pelagem da minha gata, mano. Vai, cara! Uhhhh! Vamos lá na fronte, pra te acreditar que eles truparam mais um jogo. Migou pra isso, Xhada? Pois é, sim. Migou pra isso? Me eliminou pra isso, Xhada. Bora, guerreiro! Não sei jogar final Não sei jogar final Eu não cheguei para fora Eu estou tentando não chegar, mas eu chego Desiste, dá para fora Dá chance de pôr os amiguinhos Amiguinhos Pode falar legal? Não fala do Botafogo Só eu posso falar mal Prepara Caraca Colou o dadinho Passa, passa, passa Se o Otávio também demorou para pegar o dadinho Repara Vamos lá Vamos lá É, meus amigos É, meus amigos Quarta a três palmeiras Foi o tempo de eu fazer dois botão Não Acabou o cafezinho Bota fogo e virou brasinha Bora, bora, bora Desiste não, cara Vai, dá logo ali, chuta do meio Vai Na hora da entrevista ele rindo Sorrisinho Não querendo dar atenção para o jornalista Caraca Com 17 anos Com 17 anos Com 17 anos Com 17 anos Acaba com o jogo Foi ali no dia do campeonato Caraca Lá vai que deve ficar empobado, velho Tem algum botafogo, se eu não sei Gritou assim Que nego, cegada É, um 3x0 É, um 3x0 É, só um Para no 6 Mano É um bagulho estranho O Palmeiras fez 3x3 No 4x3 Alguém tinha que ter gritado O secador está ligado Reliva o secador Mano, 4x5 Já que isso aqui no tapete não funciona É um pouco estranho Repara no 3x0 Sem serra, chata Com 1x0 Para no 5x0 Eu não sei ganhar final Não sei ganhar final não, mas eu também Não se mete não Como é que você sabe que ele é Hum, pode ser aleijado Olha o tamanho dele Se ele não tiver uma pica maior que ele Tem que estar com a casa do Hemofídico aqui na 1x0 Caraca, eles não vão pro céu, não, cara. Vocês são boas, mano. A piada foi boa. Ele fica dando... Alguém tira foto pra ver a figurinha, cara? Alguém tira foto pra ver a figurinha? Parecia o Muttler, Muttler. Porra, cara. Sua tarde. Faça alguma coisa. Poxa, filho. Caraca, não tinha noção. O Daniel fez o Muttler 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 fez o Muttler. Ah, já vi, já vi. Ah, ele veio do Muttler. Faz isso sempre. Vamos ver aí. Descansa. É, Charles. Você botafogou de novo. O problema é a toalhinha, né? O problema é pra não ser jogado. O que é que eu chego disso? Chega porque tu é longe. Chega porque tu joga aí. Só que o teu boleto é de cabeça pra baixo. Não vou chegar não, afinal, pra você recuperar a confiança. Sabe? Não, não. De jeito nenhum. No início ele achava que era palaçada mesmo. Isso tudo começou. Agora eu vou quebrar um campo. Quando ele perguntar, deve dar pro seu Márcio. O cara não é seu Márcio. Mas a gente adora. Seu Márcio, o senhor não gosta que eu chame o senhor de seu Márcio? Desculpa, seu Márcio. Não. Não. Não, e aí eu vou te falar. Eu vou chamar ele de Kibarão agora, que ele fala com o Brasil que é Kibarão. E é, mas o pior é o suficiente. O cara é o Vale. O cara é com esse maluco. É, é. Sim. Prepará-me sempre. Preparamos sempre. Não bate. Estou ali. Tudo bem. Caralho. E sai por quê? Sai por fora. Caralho! E é Flore o Céu aqui. Tem que ficar afastando. Tem que ficar afastando.